Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas, em escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no zap, as informações são pelo whatsapp, ok? Por favor, se você adicionar meu zap, não adicione para ficar me pedindo aula no zap, porque eu não dou aula no zap, eu ensino no youtube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não, você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda de música, muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo, sem mais delongas, tchau! Olá pessoal, hoje eu vou deixar para vocês o grande bem da Roberta Miranda, essa música é linda demais. E você que gosta desse tipo de música, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve nesse canal. Só tem sucesso aí nesse canal, são mais de 2 mil vídeos e vem muito mais por aí. E essa é mais uma, uma grande canção. É, meu grande bem, precisamos conversar, eu sei que eu entrei na sua vida sem ao menos perguntar. Se estava preparado com o coração aberto, pra me receber, mas com o passar do tempo entendi, só eu quis te querer. É, meu grande bem, só você não me entender, de tanto te querer, te precisar, esqueci até quem sou. Você, inconsciente, foi matando, toda a vida que eu tinha pra te dar. Mas Deus, aos poucos, foi me iluminando e me fez acreditar. Quando a alma dormece, o coração esquece, porque tanto sofri, hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. Pra me receber, mas com o passar do tempo entendi, só eu quis te querer. É, meu grande bem, só você não me entendeu. De tanto te querer, te precisar, esqueci até quem sou eu. Você, inconsciente, foi matando, a vida que eu tinha pra te dar. Mas Deus, aos poucos, foi me iluminando e me fez acreditar. Quando a alma dormece, quando a alma dormece, o coração esquece, porque tanto sofri, hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. É, meu grande bem, só você não me entendeu. De tanto te amar, te precisar, esqueci até quem sou eu. Você, inconsciente, foi matando, a vida que eu tinha pra te dar. Mas Deus, aos poucos, foi me iluminando e me fez acreditar. Quando a alma dormece, o coração esquece, porque tanto sofri, hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. Quando a alma dormece, o coração esquece, porque tanto sofri, hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. Quando a alma dormece, o coração esquece, porque tanto sofri, hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. Quando a alma dormece, o coração esquece, porque tanto sofri, hoje não me merece. Quando eu te gritei com a força dos deuses, você nem liguei. É isso aí, meus amigos e amigas, estou deixando pra vocês aqui essa canção linda. Fui fazendo e mudando de tom, mas na hora que eu colocar aí acordes e batidas, é só em um tom só pra vocês, tá bom? Só pra você ver que a música com três acordes, você toca em qualquer tom, ela só vai pegar simplesmente três acordes e é muito fácil de fazer. Se você gostou, deixe pra mim seu like, se inscreva e compartilhe. Tchau, pessoal!